Eu estava jogando em um servidor de Pixelmon até que ela apareceu novamente Meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui novamente? Você tá me perseguindo, é isso? Eu fiquei sabendo que você tava jogando nesse servidor e mais uma vez não me chamou Então eu quero desafiar pra uma batalha Meu Deus, galera, essa garota é doida Sempre que ela aparece ela quer me desafiar pra alguma coisa Eu não quero lutar com você Ah, mano, eu não vou ter escolha, né? Eu não vou ter escolha Eu não vou ter escolha, mano Ela simplesmente apareceu com Mewtwo nível 100 Pra eu lutar contra o meu riolo É óbvio que isso ia acontecer, é óbvio, né? Você gosta de fazer isso, né? Você sabe que não vai ficar desse jeito, né? Toda vez que você faz isso, é óbvio que eu vou me vingar, mano Porque você gosta de vir aqui me perturbar Mas não tem problema, não tem problema, garota Shaquetrix Me dá um dia Um dia eu vou fazer um time pra te derrotar Um dia Bom, a partir de agora temos um novo desafio Bom, rapaziada, mais uma vez a garota Shaquetrix apareceu pra me desafiar Eu não aguento mais isso, cara Bom, pra gente conseguir vencer a garota Shaquetrix Eu tenho que fazer um time Até porque o único pokémon que eu tenho é esse riolo Que eu não consigo nem colocar ele, coitado Pra eu conseguir invocar o meu riolo de novo Eu tenho que curar ele Pronto, agora eu consigo tá invocando aqui o meu pokémon, né? Que é o único que eu tenho, o riolo Tá, mas precisamos ficar forte rápido Porque eu tenho apenas um dia E bom, rapaziada, a primeira coisa de se fazer em um servidor Dependente de qual servidor seja É dar um barra kits Porque dando um barra kits Você tem acesso aos kits do servidor Então aqui eu vou pegar o kit treinador Vou pegar aqui todos os kits que eu conseguir E eu não consegui pegar nenhum kit, cara Será que é porque eu já peguei uma vez? Opa, crazy E aí? Shad, Shad E aí, como você tá, meu rei? Ó, tô de boa Vi que você tá com dificuldade pra pegar os kits aí Como é que tá? Mano, então É que eu tô com um mini problema Eu não consigo pegar kits Eu não consigo fazer nada E eu só tenho um riolo, cara Eu tenho um riolo e um sonho Nossa, meu Deus Você tá bem fraquinho aqui ainda No servidor da Pokéfire Mas ó, seguinte Eu vim aqui pra te ajudar Tanto com os kits Quanto no desafio Que eu fiquei sabendo Que sua namorada te desafiou de novo, né? Ai, cara Eu não aguento mais Toda vez que eu jogo em algum mundo Ela aparece pra me desafiar Porque ela fala que eu não chamei ela Nossa, crazy Não, mas eu tô aqui pra te ajudar Pode ficar tranquilo Que você vai ganhar sim E ó, então Então eu vou te dropar todos esses itens aqui, ó Toma esse aqui Vai ser bom Você tá me dando Isso aqui é Lucky Block? Isso Vai ser Lucky Block Pra você pegar Pokémons muito mais rápido, tá? Cada uma dessas Lucky Blocks aí Tem uma função, ó Essa aí é a Master Vai vir só lendário Tem muita Lucky Block boa Você também vai precisar disso aqui, ó Que são chaves, ó Essa aqui é uma chave Que você vai ganhar uma Ultra Beast no sorteio Essa aqui é uma chave Que você vai ganhar um Pokémon lendário E essa aqui É uma chave Que você vai ganhar um Pokémon lendário Shine Então, cara Você já vai batalhar como? Com um Pokémon muito raro Ela vai ficar até com ciúme de você E é claro que eu ia te dropar também Algumas Pokébolas Pra você pegar todos com total certeza Tem coisa melhor? Mano, você é o quê? Um tipo de milionário aqui no servidor, cara? É, eu comando Essa cidade aqui é toda minha, Crazy Inclusive, ó Eu não vou te pedir muita coisa em troca, não Vai ser um favorzinho, tá? Mas, bom A gente olha isso depois O que importa é que você tem que ganhar esse desafio Se você precisar de ajuda É só me chamar Demorou, meu rei Muito obrigado pela ajuda E agora não é só por mim, mano Vou ganhar por nós Pô, galera Eu ganhei um baita presente, mano É tipo Eu não ganhei só um item Eu ganhei diversos itens Que vai estar me ajudando na minha jornada E aqui na frente Já tem várias caixas Que eu posso estar abrindo Pô, como o Shanduza me fortaleceu aqui nas caixas Primeiro eu vou abrir aqui a caixa de uma Ultra Beast Espero que venha uma Ultra Beast muito boa Eita Eu peguei logo o Buzzruling, mano Coisa boa Eu tenho também uma chave de lendário Aqui, ó Vamos lá Mano, já pensou? Eu pego um lendário Tipo um Mewtwo, galera Um Xernia, sei lá Qualquer Pokémon Bom, um Giratina Tá ótimo Tá mais do que ótimo um Giratina, galera Ele é muito bom E eu também posso estar pegando um lendário Shine Ou seja, no meu time vai ter dois lendários e uma Ultra Beast Só de começo E veio o... Opa Esse daqui eu... Galera, eu conheço ele Mas eu não sei se ele é muito bom Sendo bem sincero Ainda mais ele dessa forma aqui Mas só pelo fato dele ser nível 70 já me ajuda Então podemos dizer que iniciamos bem a nossa jornada de vingança, né? E lembrando, galera Eu estou jogando aqui no servidor da Pokifire Caso você queira jogar Todas as informações Tá aqui na descrição E meus amigos sempre estão jogando por aqui Então você pode estar encontrando comigo E até mesmo a gente pode estar fazendo uma live Ou algo assim do tipo Se você gostar muito desse servidor Mas beleza, galera Agora, pra eu formar o meu time Eu preciso abrir essas Lucky Blocks aqui Eu tenho certeza que vai faltar poucos Pokémon Que seja decisivo pra eu ganhar essa batalha Bom, rapaziada Então agora eu preciso abrir essas Lucky Blocks E eu acho que eu vou deixar essas daqui de lado um pouco E eu quero ver o nível dessas Lucky Blocks aqui Será que vai ser uma Lucky Block muito boa? Mentira, mano Mentira, galera Eu já consegui pegar aqui a Naganadel, mano Caraca, ela é a primeira Lucky Block E ela nem é a Lucky Block aqui de Master, mano É só a Gret É a Gret Lucky Não é nem a Master Lucky Cara, então será que eu vou conseguir pegar um time inteiro? Mano Cartana, velho Cartana Galera, eu acho que não vai dar pra garotar Shark Tricks, não Eu tô... O Shantz fez uma boa aqui pra mim Muito boa mesmo Nem vou entrar aqui na batalha com o Poipoli, né? Porque eu já tenho a Naganadel aqui O único problema é se ele não deixar eu fugir Boa, vou abrir aqui mais uma E, mano, só tá vindo Pokémon bom, galera Só tá vindo Pokémon bom Você tá vindo Pokémon bom Com essa, eu vou tá abrindo agora a Master, velho Será que vem uns lendários? Ah, esse Zygarde aqui não é muito bom, não, galera Então vou deixar ele por aí mesmo Vai saber algum sortudo, eu encontre ele Mas esse daqui eu pego Esse daqui eu vou pegar E eu vou aproveitar aqui também E vou tentar pegar mais Pokémons Ah, o Regirock eu acho que não vai ser bom O Type Nu também talvez não seja bom Mas outro Giratina Mano, o Giratina eu vou ficar porque não tem como, né, galera? Deixar a Giratina de ir pra trás não pode E nem uma Maguerna, né? Nem uma Maguerna Porque é um Pokémon tipo fada É um dos elementos que eu mais gosto aqui do Pixelmon Aí, galera, consegui pegar a Maguerna E aqui no meu PC eu tenho alguns Pokémons Eu acho que o meu time eu vou tá usando É difícil, mas eu vou tá usando Giratina Eu vou tentar transformar esse Riolo em um Lucario Então eu vou guardar ele aqui Eu vou tirar o Rupa Eu acho que eu vou colocar uma dessas Naganadel aqui Eu vou ver qual tem a melhor Natury Vou dizer agora que tá difícil, hein? Aqui tá difícil Porque ela é mais Ataque Special do que Físico Então eu acho que eu vou ficar com a Tímide Que é melhor, né? A Tímide tá melhor do que a outra E talvez eu use esse Regilek, galera Só que o Regilek ele não tá tão bom não, mano Ele tá com o Speed bem ruim aqui Ele é um Pokémon muito rápido Mas o Regilek é um baita Pokémon Eu acho que eu vou abrir mais algumas dessas Pokébolas aqui Só pra ver se eu consigo pegar um Pokémon Pra ficar no lugar desse Regilek Que no caso eu não vou usar o Tapu Buloo E muito menos a Lunala que acabou de vir, né, galera? Então não tem como eu usar esses Pokémon Assim eu não vou derrotar a Garota Shacketrix, não Mas agora esse daqui Hum, esse daqui talvez complique um pouco as coisas Eu posso estar usando esse Eu acho que eu vou estar usando esse Talvez eu utilize esse Pokémon aqui, galera Ainda mais que ele veio de uma forma até que bom Com o SP Ataque melhor E esse Pokémon é bom pra ter o SP Ataque melhor Eu tô entre ele e o Regilek Mas o Regilek tá muito melhor Mesmo tendo a Nature ruim, galera O Regilek tá muito melhor do que o Tapu Koko Mas esse tá embaçado, hein, galera? Mano, eu acho que eu vou abdicar de um Pokémon elétrico Eu acho que eu vou ficar ou com o Tapu Buloo Que tá muito bom Vou com esse daqui, ó O Ushifu Mas eu vou ficar com ele Eu vou ficar com esse Não tem como, galera Eu vou ficar com esse E eu acho que assim o meu time tá bom, galera Sendo o Riolo que vai virar Lucario Temos aqui a nossa Maguerna O Giratina O Ushifu Naganadel E também a Kartana Não, não, pera aí, Crazy É sério isso? Eu te ajudei Você vai usar esse Timeco aí Você acha que não tá bom, não? Não, acho que tá faltando Não sei Tá faltando mais emoção nesse seu time Como assim mais emoção, cara? Mais emoção Uma parada meio alienígena Que você... Eita, Preula Você tem um fantasmático Darkrai aqui, mano Cara, sabe o que eu vi? A garota Shaquitrix Ela tem o Alien X Mewtwo, mano E eu não sei como eu venceria ele Ele é muito forte Mas é aí que tá, Crazy Independente da skin do Pokémon A tipagem é a mesma O Mewtwo é psíquico Então o Darkrai é tipo o Dark Você vai ter vantagem contra ele É verdade, cara Bom, eu só vou tentar evoluir aqui Mas qual desses meus Pokémon eu tiraria? Eu preciso pegar Felicidade com o Riolo Mas ó, porque até agora Eu tô aqui com a Maguerna Giratina O Shifu Na Ganadel E a Kartana Qual desses você acha que seria bom trocar Pra colocar o Fantasmático? Ó, Crazy O time tá... Pra falar a verdade, tá bom O problema é que você tem três Pokémons tipo ferro Ó, o Kartana tem tipo ferro O Maguerna tem tipo ferro E o Riolo, quando virar Lucario Também vai ter tipo ferro Então você vai ter que sacar um dos três Acho que seria uma boa você sacar um Lucario Um Lucario Querendo ou não Não é lendário Não é tão forte quanto o Darkrai, assim É, mas... Sério, ele é o meu Pokémon Que tava comigo desde o começo, cara Ah, mas você tem que abrir mão de grandes coisas Pra conquistar títulos É verdade, né? Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Bom, Shantz Pode ser, cara Mas... Sério que você vai me ajudar assim mais uma vez? Vou sim, Crazy Pode ficar tranquilo Que aqui nesse servidor Eu vou te ajudar sempre Opa, demorou Você tem uma máquina de troca aí? Crazy, o que eu não quero? Eu não tenho, né, cara? Eu vou colocar aqui pra gente E vou passar pra você O fantasmático Darkrai Ah, mas eu gosto muito do meu Riolo Mas beleza Tem que abrir mão, né? Vai Caraca, moleque Esse daqui É insano, hein, mano? Nossa, esse é insano Ainda mais pra você que gosta de Ben 10, né? Então Eu amo Ben 10, cara Mas sabe uma coisa que falta Agora, Shantz Que eu tá perfeito? Hum? Arrumar os ataques do Pokémon Nossa, verdade Você chamou a pessoa certa Pra te ajudar É sério? É sério O que eu não sei aqui nesse Pixel Ball, né, Crazy? É verdade É no barra upador, se eu não me engano Que a gente consegue arrumar os ataques, né? Ih, tô lá Barra upador, você vai upar o seu Pokémon Não, tá aqui, ó Tá aqui, ó Upador Se você vir aqui dentro Tem um Move Realiner Bom, eu preciso ver as Naturis do meu Pokémon Que nem o Darkrai Eu sei que eu vou ter que usar ataque Special A Maguerna vai ter que ser Special O Giratina Special também Agora o Chifo vai ter que ser ataque Físico A Naganadel vai ter que ser Special E a Kartana vai ter que ser Físico Poxa, antes Então é só arrumar os ataques agora, né? Isso mesmo Bom, deixa eu te perguntar O seu Darkrai já tava arrumado, tá, né? Acho que... Sim, sim O meu Darkrai já tá arrumado Eu passei ele prontinho Nossa, cara Cara, demorou Então nem vou mexer nele Vamos mexer na Maguerna aqui Agora, eis a questão Eu vou colocar um Aurora Beam Porque é bom ter, né? Nossa, não tem nem... A minha Maguerna veio sem nenhum ataque, você acredita? Nossa, tem que customizar ela, né? Coloca um ataque de tipo Fada, Cris Se puder colocar Moon Blast Então, ela ainda não tem o Moon Blast Eu não sei qual nível ela liberaria Mas eu acho que talvez ela não libera o Moon Blast Só com TM Porque ela já tá no nível 80 e não tem Moon Blast Nossa, mano Do tipo Fada? Cara, a minha Maguerna não tem nenhum ataque de tipo Fada, mano Nossa, mano Como que não tem a de tipo Fada? Tem que ter algum Talvez se você olhar aqui, ó No Move Tutor Ou no Transfer Tutor Pode ser que tenha Dá uma olhada Deixa eu ver Move Tutor Deixa eu ver aqui Cara Não tem Vamos ver no Transfer Tutor Não tem também A minha Maguerna não tem ataque de tipo Fada Meu Deus, mano Será que eu troco ela? Então, eu tenho aqui comigo um Tapu Bulú Que pode ser bom, né? Porque do tipo Grama eu não tenho nenhum Eu tenho aqui um Tapu Coco Que seria bom pro tipo elétrico e tipo Fada E só, assim, desses do tipo Fada Porque eu tenho aqui uma Lunala Que não dá nem pra usar, mas... Por que não dá pra usar a Lunala? Você acha que a Lunala é boa? A nature dela não tá muito boa Nossa Mas ela tá com esse P-Ataque muito alto Nossa, a Lunala é uma boa, hein? Mas só que você já tem o Geratina que é tipo Fantasma Ó, joga o Tapu Bulú aí Que vai valer a pena Ele é tipo Grama E eu vou te ensinar a usar ele Demorou Tapu Bulú, então Eu tenho que colocar alguns ataques Special nele Com a ajuda do Xandes Eu consegui deixar meus Pokémon praticamente perfeito Demorou um pouco Mas foi Meu mano Xandes Você acha que eu estou pronto? Porque ela tá bem ali na minha frente Me esperando, cara Ah, Crazy Depois do treinamento que eu te passei Não tem erro, mano É só jogar com ela tranquilo Que você vai conseguir ganhar sim Demorou, meu rei Eu tô confiando em você Galera, pra quem não tá entendendo nada A gente começou esse vídeo Era 10 horas da noite Agora é 1 hora da manhã Olha isso aqui 1 hora da manhã Ou seja A gente tá há muito tempo aqui no servidor de Pixelmon Pra conseguir derrotar a garota Shaquetrix E se o meu mestre aqui tá falando que eu vou conseguir Eu consigo, então Lembrando, tá, galera O Xandes tem um canal só de Pokémon Então caso vocês queiram aprender alguma dica Vai tá aí no comentário fixado Demorou? Garota Shaquetrix Eu estou pronta, minha consagrada Olha, desse jeito assim mesmo? Que isso? Bom, rapaziada Então vai começar a batalha pelo visto E eu já tô um pouco nervoso Porque não dá pra subestimar a garota Shaquetrix E... Será que eu vou fazer? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso, galera Eu vou fazer isso Talvez possa ser bom Talvez possa ser ruim É, e no meu caso foi muito ruim Bom, eu vou jogar esse daqui Que eu acho que dá pra dar Eu não sei qual é o elemento do Friagem, galera Mas pelo fato de ser Friagem Eu vou arriscar esse ataque Boa! Mas aqui eu usei a lógica Agora eu tô ansioso pra ver qual vai ser o próximo Pokémon dela Vem um Blastoise Tá, galera Eu vou tentar usar um ataque do tipo Dragão Pra derrotar o Blastoise Perfeito! Consegui derrotar o Blastoise E o que eu tô vendo, galera É que todos os Pokémon dela São do Ben 10, ó São aliens do Ben 10 Transformados em Pokémon Então a garota Shaquetrix Realmente Deu uma boa jogada aqui no servidor Mas demorou, então Pra derrotar ele Cara, eu não sei qual é o... Eu acho que era o tipo normal Eu vou tentar soltar esse ataque aqui, mano Ih, não foi Vamos tentar soltar esse ataque aqui, então Ih, oxi Eu não entendi o que aconteceu Mas ela mudou pro Ultra T Cara, eu não faço ideia de qual elemento é esse Ultra T, não Tá, mas ele é forte Ele é forte Mas dá pra derrotar, galera Dá pra dar E na Ganadel aqui tá pra game Vamos lá soltar mais um ataque Resistiu Eu acho que ele vai derrotar Olha que pilantra Eu acho que esse Pokémon aqui derrota na Ganadel, galera Eu não vou trocar Porque como ela já tá pegando fogo Não vale a pena O que vale a pena é dar o máximo de dano possível Beleza Vamos soltar esse aqui Nossa, agora eu acho que eu fiz Galera, eu confundi meu Pokémon Nossa, eu confundi meu Pokémon Tá, torci pra não tomar um só, né Se soltar ataque de fogo aqui Deu ruim Ih, eu não sei o que aconteceu Mas eu venci Mas agora eu só posso... Não, não venci não Mas eu só posso estar soltando um ataque Regice O Regice que é o diamante, galera Olha isso Que absurdo, mano O Regice é o diamante mó bonitinho Mas beleza Acho que dá padalha aqui no Regice Meu professor me ensinou bem Perfeito Consegui derrotar mais um O que será que vai vir agora? Ah, o Glutão voltou E voltou com a vida cheia, mano Que pilantra Tá, agora... É, galera Acho que agora não tem o que eu fazer, não Vou ficar aqui só esperando ele gastar os ataques Tá, agora vai padalha Agora vai padalha Boa Consegui derrotar o Glutão Nossa, eu juro que eu tô muito nervoso, rapaziada Porque veio o Mewtwo, mano Nossa senhora O Mewtwo é embaçado do embaçado, rapaziada Galera, pra derrotar o Mewtwo Vai ter que vir um fantasmático Toma, Dark Pulse Derrotei Derrotei, galera Eu consegui derrotar a Garota Shacketrix, cara Demorou muito tempo Eu tive que farmar muito E eu derrotei ela Cadê meu treinador aqui pra... Pra falar comigo? Ele sumiu Ele sumiu Deus, eu sempre estarei no seu coração Mano Você ouviu isso, Garota Shacketrix? Meu Deus Esse cara é doido, velho Mas bom, Garota Shacketrix Eu falei que eu ia treinar E ia conseguir te derrotar Até porque eu não aguento mais você me desafiando Agora que você me venceu Finalmente podemos jogar juntos Sim, galera Agora podemos jogar todos juntos Até porque eu estou jogando no servidor da Pokéfire Onde qualquer um de vocês consegue jogar Sendo Minecraft pirata e original E bom, vocês sabem, né? Aqui nesse servidor tem várias coisas divertidas Tipo Pokémons transformados em aliens do Ben 10 Que nem esse fantasmático E esse Mewtwo maravilhoso Olha esse Mewtwo, cara Que maravilha Todas as informações estão no comentário fixado Ou na descrição Junto com o canal do Xandis Que foi o meu mestre no vídeo de hoje Então é isso, né, galera? A gente se encontra no servidor